Durante a Copa, o Rio de Janeiro recebeu torcedores de todos os lugares do mundo. Foi uma verdadeira confraternização de pessoas, línguas e sotaques diferentes. Para os trabalhadores brasileiros, um momento que vai ficar para sempre na memória. Já muitos estrangeiros saem com gostinho de quero mais. Na reta final, a Copa do Mundo promete deixar saudades para os fãs do bom futebol. Excelente organização Brasil, da Copa do Mundo. Bárbaro, felicito, muito bom. Mas esse sentimento não deve ser somente dos torcedores. Afinal de contas, o torneio movimentou a cidade-sede do Mundial e trouxe resultados para vários setores da economia. Um estudo encomendado pelo Ministério do Turismo aponta que a Copa gerou cerca de um milhão de empregos no país. E o torneio deve ter um impacto de 30 bilhões de reais na economia brasileira. Bares e restaurantes, de modo geral, registraram movimentos recordes em muitos dias de jogos. Esse bar em Copacabana, no Rio de Janeiro, se preparou para receber cariocas e turistas e teve um aumento nas vendas de até 70%. Foi uma coisa, assim, surpreendente. A Copa do Mundo podia existir todo ano aqui no Brasil. O grande movimento agitou a vida dos garçons, que não pararam nem durante os jogos da seleção brasileira. O movimento foi grande, mas acho que valeu a pena com relação também à comissão da gente, porque aumentou devido ao movimento. Os tradicionais quiosques da Orla Carioca também viram o lucro crescer. No mês de junho deste ano, as centenas de quiosques da Orla Carioca tiveram faturamento médio de 300 mil reais. Isso é três vezes mais do que o registrado no mesmo mês do ano passado. O Acréscimo foi muito além, entendeu? Nós esperávamos tanta gente assim. Mas fomos nos aprimorando e adaptando e contratando funcionários a mais para poder suprir essa demanda de atendimento, que foi realmente muito grande. Além do sistema de transporte público, os táxis também foram muito exigidos. Muito turista usando táxi para conhecer o Maracanã, para conhecer o Jardim Botânico, para conhecer a Lagoa, para conhecer o Cristo, para conhecer tudo. O movimento melhorou bem, bem mesmo. Muitas vezes, responsável pelo primeiro contato dos turistas com o Rio de Janeiro, o taxista Luciano esbanjou alto astral para mostrar a cidade maravilhosa aos visitantes. Além de falar, eu também andei jogando futebol. E quando a gente vai falar do samba, a gente tem que falar de Dona Ivone Lara. Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu, é assim que eu faço com os turistas. Sonho meu, sonho meu, aí eles ficam felizes. Vai buscar quem mora longe, sonho meu, aí eles pedem assim. Vai buscar quem mora longe, sonho meu, aí eles ficam felizes.